Este é o Projeto OPA, para quem não sabe, o Projeto OPA desenvolveu-se o nosso bairro e vamos dar continuidade ao nosso projeto, com a ajuda da Câmara, com a ajuda da Junta, para tirar as nossas crianças das ruas, dar um rumo às nossas crianças, dar um rumo ao nosso bairro, dar um rumo à nossa cidade. Obrigado por estarem aqui e estamos juntos! OPA, 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 um projeto musical inovador, união sempre conceito, não importa, raça ou cor, traço o teu conceito e ideias, beijos de povo, vais ver, dias por bem, daquilo que tens de melhor, OPA! Bora lá! Pode ser? Pronto, então até já, com licença. Quando estava a estudar Psicologia, comecei a perceber de que forma é que eu conseguiria aliar as artes à intervenção social. Então, nós pensamos numa equipa de trabalho, a Câmara propôs a Capicula, entretanto o André, tento o Galil e o Vasco Mendes, que eram pessoas com algum renome e com um bom trabalho assumido na praça, e chegamos ao bairro do Cerco e percebemos que aquilo poderia ser uma boa porta de entrada, trabalharmos com jovens que não tinham qualquer tipo, não havia outro projeto que trabalhasse com jovens a partir dos 16, que era o que nós queríamos, nós queríamos trabalhar com jovens nem-nem, que nem trabalhavam, nem estudavam. Então, tendo em conta o diagnóstico social que está feito pela Câmara Municipal do Porto, e nós percebemos que o Cerco era um dos maiores bairros, é o segundo maior bairro da cidade do Porto, é um dos bairros que tem o maior estigma associado ao tráfico e à violência, e acima de tudo, é um bairro que tem poucas estruturas de apoio. A zona oriental do Porto está colocada um bocadinho de lado, e o bairro do Cerco, sendo um dos maiores e um dos mais estigmatizados, eles já tinham alguns jovens sinalizados que realmente gostavam do hip-hop e faziam algumas coisas, então nós investigamos os jovens e entramos em contato com alguns deles, e depois, a partir daí, viemos aqui bater à porta da junta de freguesia e vamos lá agora. E a junta limita-se a apoiar, de certa forma, financeiramente, e também mesmo, do ponto de vista estrutural, porque eles não tinham qualquer tipo de estrutura, e portanto, estamos todos juntos a tentar que eles, e é o meu maior sonho, é que eles daqui, bem pouco tempo, o tempo que for possível e razoável, tentem caminhar pelo seu próprio pé, porque isto é exemplo dos filhos que nós criámos, que mais tarde eles têm que se emancipar. Pronto, eles assinaram, os três nens que fizeram a escritura, publicaram em cima e assinaram aqui, aqui em baixo, que estão acompanhando o navio, ou seja, pode ser anexo a autenticar isto? Autenticar isto? Já mandaram o... Não, o código, não, o computário, não. Depois também, o facto de termos ido à procura de um espaço para eles, procuramos em todas as instituições daquele território, conseguimos encontrar uma que os acolheu, que foi a Asas de Ramalde, e que foi super disponível, portanto, as coisas começaram a juntar-se, e depois de ter o espaço, e da Gisela, começaram a contactá-los. Eu acho que depois foram ficando aqueles que realmente tiveram interesse, e que gostavam, e que já tinham até algumas experiências e contactos com este tipo musical. Já produzia, tenho conhecimentos com outros amigos também que já produzem, há algum tempo, eu aprendi até a minha parte do rap, veio do Lentejo, inicialmente, e o hip-hop sempre andou comigo. Não sou Miguel Torgue, já, por isso sou mais uma do Fernando, e componho-me na porta, letra a letra caminhando. Há grupos, já que se conheciam de grupos, há tipo um grupo Cognos aqui, por exemplo, só que realmente isto veio a juntar o pessoal que anda um bocado disperso, e tudo no mesmo espaço, é acontecer isto. O Oclo foi quase o juntar, foi quase completar o puzzle, porque se fores ver os artistas que estão envolvidos nisto, já são artistas que já faziam música. Eu sou o Manuel, DJ e o produtor, logo a minha função foi de fazer uma transformação ligada a produção musical, gravação e tal, tudo vai ligar pela parte mais crítica da produção musical. Talvez a parte extra-música, a promoção, o marketing, a parte mais democrática, a parte mais visual, mesmo a parte do dinheiro, que aí funcionam as coisas, essa parte por trás da partida, se calhar aí se tem sim, se me derrubou-se um bocadinho. O projeto foi financiado pela Câmara do Porto até dia 5 de julho de 2015, mas desde dia 6 de julho até cá, estamos aqui porque estamos. O Alex, faz sentido, ele está já. Quis tua sorte, estás para nós em direto. Um projeto deste, nós não tínhamos noção até onde podíamos ir. A maior inspiração para eu começar a escrever foi a morte do meu pai, sem dúvida alguma, mas antes disso já praticava breakdance, já conheço o hip-hop se calhar desde que estava na barriga da minha mãe e ela nem sabia. A nível de escrever foi esse o maior fator para eu começar a escrever porque sentia-me um bocado preso a nível de sentimentos porque eu sou assim com as pessoas um pouco expressivo, não consigo falar com qualquer pessoa. Agora na montagem do estúdio, se me perguntassem no início, eles vão cá estar todos os dias e não sei o que, não, não, mas eu tenho visto exatamente o contrário. Por exemplo, domingo foi preciso pintar, não tiveram luz e tiveram aqui a pintar com as luzes de telemóvel e isso há uns meses atrás eu acho que era impossível. Eu confesso que no início estava um bocado hesitante porque tive algumas dificuldades em encaixar, em achar o meu lugar aqui. Mas agora olhando para trás é uma estupidez da minha parte. Se eu não estivesse aqui é aproveitar isto. Sobretudo, é super engraçado ver o quanto eles dão deles, percebes? E isso faz-me rir, obrigatoriamente, faz-me rir. Eu fico mesmo orgulhoso, é o que eu digo aos meus amigos, à minha família, são os meus meninos. Encontrei aqui uma família. Sim, para mim o bairro sempre foi uma união, uma família, um pessoal que está sempre unido. e o que acontece no bairro fica no bairro, mas às vezes aquilo que passa para fora, aquelas mensagens que o bairro é mau, acontece isto no bairro. Resumindo, são as coisas más aí que passam para as televisões. O projeto Opa foi bom para mim também, não só para eles, porque é uma maneira da gente fazer música no bairro e dar o bairro a conhecer às outras pessoas que só conhecem o bairro pelo aquilo que ouvem, pelo aquilo que falam. É fixe para nós também, nós mostrarmos o nosso trabalho através da música e mostrar às outras pessoas. Óbvio que vejo como um trabalho, o Pingo Doce, claro, que tem que ser para... Mas também vejo isto da música e da dança como um trabalho, porque se calhar até vejo mais. Vais para ajudar? Vais para meter as raparias a empovar o carro? Não, empurras tu. Isto temos um bom trabalho pela frente, vai ser duro, vai ser suado, mas vai compensar. Alguns dinheiros fizemos ainda com a venda de CDs. Outros é uma verbazita que a Junta vai dando. Também algum dinheiros fora do tipo... Tipo por nós. Quanto é que é... Quanto é que é a guita? 2,06 euros. Quanto é que é guita? Quanto é que é 30? 30? Temos 80. 80 nem que tires... Tires tirar para a cena. Também o pessoal trabalha que se pudermos ir dando alguma coisita... Isto é para colar ao... Isto é o esferobite. Isto é o esferobite. Isto tem que ser uma... Tem que ser sempre uma cena própria porque se for uma coisa de um líquido ou assim que tenha um bocado de iluente, pode arruir o esferobite ou as põeja. Tem que ser um produto... Que jeito estava a dar aqui... Aquilo vai ser tudo forrado. O principal, ou seja, com estes tais primeiros dinheiros que ainda temos, para forrar a parte do estúdio. Porque ali vai ter que ser uma coisa de... vamos tentar forrar tudo, porque não sendo um sítio, imagina, uma casa só. Não, tem vizinhos por cima e assim, temos que tentar tapar o máximo possível. Nenhuma mala pronta. Tens que segurar. Tem a casa também aqui. Olha como caiu. Vamos bora, anda para frente com essa vida. Basta usar essa cabeça para encontrar essa saída. Competência, presidência, vão te ajudar na rota. Então, opa, deixa a sorte bater à porta. E isto vai nos dar, como ele diz, outra organização, outra noção de trabalho, que podemos sair daqui. Isso é o facto, se calhar, de haver um pouco a responsabilidade. E termos o espaço, parecendo que não há um espaço, não é que na altura não há um sítio onde eles pudessem gravar, mas aqui torna-se tudo mais fácil. Eu fui para a minha área de formação, para a Psicologia, e fiquei um bocadinho a cargo de ser um bocadinho uma medida do grupo. Conflictos entre eles. Não falhaste agora. Ele também sabe de qual não falhou agora, porque eu estou a dizer em palco. Estou a falar bem, pá? Estou a falar bem. Posso dizer o que eu estou a falar? Passamos já em uma direta. Estou mais de 70 de uma sobra. O que eu gosto de dizer a mim, inspira-me o que eu quiser, é porque se estiver em uma de fazer uma cena sobre o chão, sei que vai sair uma cena boa. Se estiver em uma de fazer uma cena sobre uma sobra, não é porque sei que vai sair uma cena boa. Basicamente é isso. Isto é o nosso alinhamento para o concerto, para o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Não mostres que no guardanapo... Que isto vai ser... Isto vai ser imprimido. Sim, sim, isto... Não é um guardanapo só. Pá, basicamente é isto. Mas eu acho que é o melhor guardanapo do mundo. Eu sinto um bocadinho esta coisa que eles sentem, de se houver um sítio para tocar, para atuar, é o cerco. Porque é aqui, nós temos sentido muito apoio da comunidade, então aqui faz sentido. Pá, sentes aquele friozinho agora. Agora é mesmo para o bairro. Este shopping vem de humildade, vem de dignidade, vem de hip-hop e confiança no futuro das crianças. É isso que este bairro vem. Agora, relativamente a este concerto, pá, eu acho que vai ser um concerto inédito, tanto para a nossa parte, como para a nossa comunidade. Muito obrigado e que sabia que as escolhas de Marcelo eram boas, mas desta não estávamos à espera. Muito obrigado, muito obrigado. Amigos, um minuto. Vamos lá ver se eu consigo. Um, dois, três. Ouvi e gostei deste hip-hop do Norte. E com esta juventude, vamos trabalhar para o Portugal mais forte. Aqui no bairro do Cerco, eu não me perco, aqui está Portugal. E onde está a sua gente, está sempre o Presidente. Obrigado. Não decidimos onde nascemos, mas decidimos quase onde crescemos. E onde vivemos. O FALO e o Brasil também são gente, também são joão, também são joão. Assim, no peço de Céu, o Paulo e o Paulo. O conceito é onde nós estamos todos, mas com o fim...